Vamos começar mais um dia em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-lhe sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa sempre estar passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando, né? Todos, meus irmãos, que eu agradeço, que orem comigo e assim podemos orar para todos, meus irmãos. Hoje, oração de São Jorge, muito forte também, meus irmãos. São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazei em vós a confiança. Abre meus caminhos, porque eu andarei vestido com vossa armadura, com vossas armas, para que eu possa me defender, para que eu possa me proteger dos meus inimigos. Tendo pés, eles não possam me alcançar. Tendo mãos, eles não possam me pegar. Tendo olhos, eles não possam me enxergar, porque o brilho de vossa armadura possa cegá-los, São Jorge. E nem pensamento, porque eu estou completamente brindada com vossas armaduras, para que nada possa me ferir, nem faca, nem lança, nada, São Jorge, possa chegar até mim. Nem corrente, todos que vim até mim, serei quebrado, serei lançado fora, porque eu estou brindada com vossa armadura, São Jorge. Como vós matou o dragão. Eu quero também defender todos esses inimigos, que aí estão prejudicando os nossos irmãos, que vêm aí pelas ruas, pelos cantos do mundo, prejudicando um e o outro, São Jorge. Em nome de Jesus Cristo, São Jorge. Vamos defender a lei de Cristo, como vós defendeu todas as moças que eram jogadas ao dragão. Vós foi e matou o dragão. Então peço a vós hoje, que defendeis a todos, e que vossa armadura seja firme e seja a minha proteção, que nada e de me prejudicar, nada e de me atingir, de me ferir. Então eu peço a sua brindagem, eu peço a sua proteção, e esta lança possa estar sempre presente na minha frente, e vós também, São Jorge, possa estar sempre junto, para nos guiar junto com esse bando de anjos caídos, que está aí, perlambulando pelo esse mundo, perturbando, perdendo almas. Então vamos pedir a Deus a proteção e a vós, São Jorge, que vós é guerreiro, vós é guerreiro, São Jorge, vós é de combater todo esse mal, e vós de me brindar. Todo esse mal que vem pela frente, eu posso estar preparado, eu posso estar brindada com a sua armadura, que nunca e nada hei de chegar até a mim, de nem de me ferir, nem a mim e nem aos meus irmãos, porque nós vamos combater a todos esses maus que vêm pela frente. Esses maus espírito, é um combate espiritual, que vamos combater com eles, porque eles não podem estar perdendo assim tantas almas. Os jovens estão se perdendo e não podem. Então eu peço a sua proteção, São Jorge, eu peço a sua armadura. E vós vem comigo combater, São Jorge, porque eu sei que com a vossa armadura, eu estou protegido. Em nome de Jesus, como falei, vós defendeu as moças, todas as moças eram entregues ao dragão, mas vós entrou na frente e defendeu, que isso não poderia ser mais acontecido, e vós matou o dragão. E isso eu peço a vós também, que venha junto comigo para derrotar Satanás, porque ele também é como o dragão. E que toda a honra e glória é de nosso Deus.